Música Olha só, e nesse momento a nossa equipe de reportagem está aqui acompanhando o trabalho da Polícia Militar Nesta madrugada de segunda-feira, já aqui na Avenida Carlos Sardim Dinheiro aqui no local, tudo isso sendo registrado pelas lentes da sua TV Difusora, muito dinheiro mesmo A guarnição aqui do Capitão Ferreira, muito dinheiro, aqui não é o Silvio Santos não gente, mas aqui é muito dinheiro Olha aqui, muito dinheiro, olha os pacotes de dinheiro aqui, nota de 100 reais, nota de 50, muito dinheiro mesmo Tudo isso sendo registrado com exclusividade aqui pelas lentes da sua TV Difusora E o dinheirinho está novinho, a quadrilha que aterrorizou o Bacabal conseguiu levar muito dinheiro Todo esse dinheiro já está aqui, sendo colocado, acompanha aqui a Salino Barros Nesse momento, a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT Está colhendo aqui todas as informações Olha aqui gente, muito dinheiro mesmo Tudo isso sendo filmado aqui, o trabalho aqui da Polícia Civil e Militar, para que ninguém pegue esse dinheiro Muito dinheiro, eles deixaram muito dinheiro mesmo Dinheiro vivo gente, eles atearam fogo A equipe de reportagem da sua TV Difusora em primeira mão, com exclusividade aqui no local Muito dinheiro papai, olha aqui Cédulas de 20 reais, tudo isso aqui Estamos filmando aqui com exclusividade pelas lentes da sua TV Difusora Olha aqui o carro aqui Olha aqui gente, muito dinheiro Muito dinheiro mesmo, dinheiro espalhado aqui Pelo local E aqui, estamos filmando aqui, acompanha aqui a Salino Barros Banana de dinamite, todo cuidado é pouco Olha aqui, essa quadrilha aterrorizou o Bacabal na madrugada desta segunda-feira Muito dinheiro, muito dinheiro Cédula de 50 reais, de 20 Tudo isso, estamos filmando aqui pela sua TV Difusora Dinheiro gente, é muito dinheiro aqui Nunca tinha visto uma cena como essa, como estou vendo hoje aqui Juntamente com o repórter cinematográfico da Salino Barros Olha só o que foi usado aqui gente E todo o material já está sendo apreendido Colocado ali na mala da viatura da polícia militar Todo cuidado é pouco Olha aqui gente Isso aqui Deixa eu ver se tem um valor aqui Cédulas de 100 reais aqui Cédulas de 100 reais Olha aqui gente Vamos ajudar a polícia aqui Com esses pacotes de dinheiro A viatura aqui tem muito dinheiro na viatura Acompanha aqui a Salino Barros Olha o montante de dinheiro gente Muito dinheiro mesmo Estamos aqui ajudando o trabalho da polícia Muito dinheiro Olha aí o pacote de dinheiro Levar aqui para a viatura Acompanha aqui a Salino Barros Olha aqui o tanto de dinheiro Acompanha aqui a Salino Barros É dinheiro que está caindo no chão Olha o tanto de dinheiro aqui Sendo colocado Aqui Na mala da viatura Aqui gente Tinha pessoas pegando dinheiro aqui Olha aqui o tanto de dinheiro Vamos ajudar aqui a polícia A levar esses dinheiros A guardar Você que está listo aí Para passar o Natal e o Réveillon Olha aqui o tanto de dinheiro Que tem na mão do Romarim Mas esse dinheiro todo gente Vai ser colocado ali A João ajudando aqui os policiais É muito dinheiro gente Que está faltando é gente Está faltando é gente aqui Para juntar esse dinheiro Cédulas Cédulas de 50 reais Olha aí Pessoas que estavam aqui Se aproveitando Se aproveitando Para tentar pegar dinheiro Olha nesse momento Olha jogando dinheiro no chão Acompanha aqui a Salino Barros Olha só Olha o tanto de dinheiro aqui Olha aqui gente Nesse momento Sendo flagrado As pessoas que estavam ali dentro Olha ali a Salino Barros Acompanha aqui a Salino A Salino Olha o tanto de dinheiro Que tinha aqui na bolsa Dessa mulher Olha aqui gente 50 100 reais Meu Deus do céu Não é o Silvio Santos Não gente Olha aqui Olha aqui gente Tem mais dinheiro ali Olha aqui a Salino Barros Tanto de dinheiro Que tinha ali Com aquela senhora Por muito pouco Ela não foi presa Aqui em flagrante E tudo isso Sendo registrado Aqui pelas lentes A sória levar Esse rodo de dinheiro O problema é com ele Com a gente Então eu vou te levar presa Tira tudo Tira tudo A senhora A sória levar Esse rodo de dinheiro Meu Deus do céu Eu pensava que ela estava forte Mas não É só dinheiro Gente na calça Olha muita gente aqui Muito dinheiro gente Não é o Silvio Santos Está parecendo o Silvio Santos Olha meu Deus E ainda tem mais dinheiro Olha aqui gente Olha Olha o tanto de dinheiro Que tinha com essa mulher Olha aqui E aí Tudo isso Sendo registrado Olha lá A calça dela Que estava gorda Ficou Maguinha Maguinha da Silva Meu filho É vaca gorda Do Natal E no Ano Novo Ainda continua Aqui a montanha de dinheiro E segurança Que nasceram de novo Aqui Segurança privada Conversar aqui Com esse cidadão Como foi que aconteceu Aí senhor Nós estávamos no nosso posto de serviço Quando eles surgiram daqui Do nada Entendeu Para aquele tiroteio Nós entramos em contato Com a polícia E a polícia Chegou A minha amiga Eles invadiram A cerca de quantos homens Com os tinta Tudo encapuzado 30 né Momento de terror né senhor Terror Eu tenho 17 anos de vigilante Nunca tinha passado Tudo isso na minha vida E foi muito tiro aqui dentro Muito horrível Eles chegaram a entrar no cofre Explodiram Foi tudo em cima de nós aí Quantos vigilantes aqui senhor Nós somos dois guardas Dois guardas Olha aqui gente 100 mil reais Está aqui nas minhas mãos Só com cédulas De 100 Aqui tem 100 mil reais Eu já estou até cansado De tanto pegar em dinheiro Olha aqui Mais 100 200 mil 300 mil 400 mil reais Aqui Olha aqui Eles entraram aqui No banco do Brasil Aqui por trás Foi aqui que eles entraram Acompanha aqui a Salino Barros Tudo isso sendo mostrado Com exclusividade aqui Pelas lentes da sua TV Difusora Na verdade A quadrilha Já tinha monitorado tudo Os segurança Na verdade nasceram de novo Com a cena de terror Minha gente Uma cena de terror Tudo isso sendo mostrado aqui Com exclusividade Pelas lentes da sua TV Difusora Foi por aqui que eles entraram Por aqui Tiveram acesso E aqui dá para sentir já O cheiro Já assim de cédulas De dinheiro Aqui é o pofre Olha só Todo o prédio foi destruído Olha aqui nesse momento O policial 50 milhões tem aqui gente Só em dinheiro Isso só aqui 50 milhões Avaliado aqui em torno Está em 50 milhões Só isso aqui Só esse dinheiro aqui Mas ainda tem muito dinheiro Aqui perdido A informação da própria polícia Que a comunidade chegou ainda A entrar aqui Após as explosões E conseguiram o êxito aí Tem pessoas que levou de 6 mil 5 mil reais para casa Essas pessoas O Natal e o Ano Novo Já está garantido Meu amigo Graças ao cangaço Que mais uma vez Entrou e dessa vez Com êxito Aqui na cidade de Bacabal E tudo isso sendo registrado Em primeira mão Aqui pelas lentes Da sua TV Difusora E tudo isso é bem? E tudo isso é bem?